deste novo técnico da Premier League que vaz entre a Ucrânia. Vai assombrar ainda para a equipa dos Seagulls, atenção de Ruzar, grande fim do remate e o golo! Está aberto o desertismo na Premier League com o golo de Leandro de Ruzar. Há uns 4 minutos o Brighton a começar com um pé direito, este novo trilho com o técnico italiano. Não podia começar mais. Vai chegar a Alexander-Arnold e vai combinar com o Anderson e depois o cruzamento. Melbeck no cabeceamento com o Alisson a fazer uma bela intervenção. A devolução ao March, pronto depois o cruzamento, a encontrar Mohamed Salah, atenção a Anderson na grande área. Salah no remate com o Roberto Sanchez. Muito bem, o Internacional Espanhol a ter o golo para o Brighton. Atenção a esta em jogadores brasileiros. Tinha dois tradutores no chaco de Ardonets. Atenção a de Ruzar, mais um remate e o 2-0! Biza de Ruzar, marca novamente o Brighton, dobra a vantagem e começa... a soar a escândalo em Anfield, este 2-0 para a equipa do Sul de Inglaterra. É o golo e é a forma como faz o golo. A forma apoiada, o bom desenho. Salah de Cimicas, afasta McAllister, Alexander Ardon do remate desenquadrado com a liza de Roberto Sanchez. O que é o desacesso de vários gols. Atenção a Sol no March, bom cruzamento, quase o Anderson com Salah. Alexander Ardon do cruzamento, grande bola e é um grande quadro para o Bart Veltman. A impedir que... Depois já não é muito para vir à cruzamento. Um espaço, termino. O remate não sai. Depois, mais uma vez, muitos cadores do Barton, na conversão, o remate de Salah, que acaba por não fazer o 2-1 quase por milagre. A intervenção parece-me. Levanta Alexander Arnouts. A bola é dele. Ainda assim, tem criado aqui e ali algumas situações de prêmio. Jordan Anderson, bom passo para Salah, que tenta aqui o desvio. Ofrece o golo a Roberto Firmino. Para o 2-1 do Liverpool, com assistência de Salah e o golo de Roberto Firmino, que para já não vale, porque houve fora de jogo. Com o golo de Roberto, com a capacidade defensiva, que tem demonstrado que parece-me que o Alex Salonardo a maior realidade que ele tem é esta. A principal do Liverpool, no plantel principal. Mas é um jogador ainda muito jovem. Há Curtis Jones e Oxlade Chamberlain, todos que houve para este desafio. Grande arrancada, no cruzamento. Quarta de Alexander Arnouts, até só a segunda bola. Forlepe de Jordan Anderson, no cruzamento, à procura do capriciamento do Tzibig. De regresso ao Liverpool, Brighton. Números que ajudam a explicar aquilo que aconteceu na primeira parte. Mais posse de bola para a equipa do Liverpool. A diferença não é assim tão significativa para com aquilo que o Brighton conseguiu ao longo do primeiro tempo. Também mais ramados para a equipa do Jurgen Klopp, mas em desvantagem nos números mais importantes, que são o resultado. 2-1, algo relacionado com o filho, uma brincadeira que o filho costumava fazer. Fala com o Elbeck, Rose, quarta de Van Dijk. E Matip consegue ali. Estão aqui à recuperação de Caicedo. O passe que não encontra nem o Elbeck, nem Pascal Rose. Está na sua praia, o colombiano. Arranca o ex-Porto. Ainda Luís Dias. Passe para primeiro, um grande trabalho, um remato para um grande gol. Marca, Roberto Firmino. Bisa no desafio. Pé de calma. Com a assistência de Luís Dias, tudo fica mais fácil. Para a equipa do Liverpool, chega à igualdade. Qualidade individual ao serviço do Pernic. Aqui o Brighton nesta situação, 3 para 2. Caixa bem, Joel Veltman. Acho que o tipo pode ser surgido. Belo passo aqui de Alessandro Arnaldo, grande cruzamento. O que é de cima? Apertura para de Simicas, via aberta para o cruzamento ao remate. Tentou a finta. Muito bem de Rosarra no passo para estupinhar em direção ao Brighton. O Elbeck. O que é normal que o Jardim vai perdendo confiança. E motivação. Arnaldo, também do Pedro Vieira. Atenção aqui, esta bola que entra na baliza do Brighton. É um 3-2 para a equipa do Liverpool. Num pontapé de canto. Que acaba por colocar a bola no fogo da baliza de Roberto Sánchez. O futebol nipónico. Marca 30 golos no Kawasaki frontal. O passo para o Equatoriano. O Elbeck. A meira divisão inglesa. Foram uns 2 em Anfalto, curiosamente. Atenção a Mitelma. Curiosamente. O Elbeck falha, mas a bola entra. À mesma na baliza de Alisson com a atrique de Troussard. Tarde mágica para o Internacional Belga que volta a empatar o jogo para a equipa dos Seagulls. A receita.